Zé Felipe ao vivo no Mulheres! Tô já bem-vindo! Obrigada! Eu te disse que eu era inocente, baby Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava, filho e sua irmão Mesmo suspeitando o que você diria não Não me importei e me dediquei de coração E do resto do mundo eu nunca quis saber Que meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado E caí no seu mundo de ilusão Mas mesmo assim não deixei de ser o vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Não... Me disse que você era inocente, baby E fui sincero Não deu nenhum motivo pra desconfiar Eu... Me largou na mão Me largou na mão Deixou um vazio no meu coração E mesmo assim te perdoei e te amei Te entreguei minha vida Te entreguei minha vida, fiquei do seu lado Mas não sabia que era o cara errada E agora vejo que isso tudo foi igual Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não me toca Não me toca Não quero saber do seu amor Não me toca Eu vou te dar meu coração Deixa, agora deixa ir Vai embora Vai em paz Eu não tô nem aí não Pode, agora pode Agora pode ir Vai em paz Vai em paz Vai em paz Não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor O amor que eu te dei agora vejo que foi em vão Tudo foi em vão Não quero saber se me faz bem, não quero saber se me faz mal Não quero saber do seu amor Deixa, agora deixa, agora deixa ir Não quero saber do seu amor Olha, vou te dizer Como que você tá? Eu estou ótima, melhor agora, vocês também, né, meninas? É porque, gente, é porque televisão não sai cheiro, mas você tá cheirosa Tô cheirosa, tinha que ser toda perfumada, mas você também tá toda perfumada Você achou? Agora, puxou o pai, né, gente? Puxou o pai, tem o dom No quê? No quê que você fala? Teu pai A ser vergonhagem, né? Não, não ser vergonhagem não A docialidade Ah, então tá bom O charme, não é verdade? Vocês acharam, gente? Não acharam? Não acharam? Obrigado Você é muito novo, 18 anos Mas já num sucesso tremendo Graças a Deus Começou a carreira muito cedo também, né, garotinha? Com certeza Na verdade, a carreira mesmo, a gente começou Eu tava com 17, mas aconteceu muito rápido Ah, mas sempre cantou, né? Sempre, sempre Mas aconteceu muito rápido e eu só tenho mesmo que agradecer todos os meus fãs Toda a galera que me acompanha E a Deus, primeiramente Mas é mais difícil ser filho de cantor Tem muita gente que acha que é melhor, que é um empurrãozinho É mais complicado, né? Com certeza A cobrança é maior, né? Não é? A galera, querendo ou não, compara com o pai E eu tô com... vou fazer dois anos de carreira agora E meu pai tá com 35 anos, então... Mas tem essa comparação e pra mim não importa Nossa senhora, tá doido Porque o bichinho é bravo, meu pai é bravo É bravo, é bravo Mas é normal, é normal Ah, mas é coisa de pai que quer zelar, que é o melhor pro filho, né? Com certeza, com certeza Ó, parabéns pelo... Obrigada, obrigada Que os 36 anos possam virar 100, 200, 300 anos aí do programa Ai, eu quero viver até os 140, viu? Com certeza Eu vou chegar aos 140 Espero daqui uns 70 anos Que você esteja aqui cantando com a gente também, né, menina? Com vocês, amém, amém, amém Sempre que convidar vai ser um prazer estar aqui Agora, essa música a gente sempre gravou com a Ludmilla Estourou Graças a Deus E foi uma parceria tão legal, tão perfeita, né? Eu acho que a gente que faz música A gente não tem que importar com o gênero Eu acho que se a música for boa Música é música, né? Música é música Tem que tocar o coração das pessoas E essa música não é diferente das outras que eu fiz Eu faço com muito amor, faço com coração E eu acho que quando a gente põe amor, tudo dá certo Então eu tenho um carinho muito grande por essa música Tem que fazer com o que acredita, né? Com certeza Vou mais uma Vambora, música nova, curtição Aê! 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 Não fica me culpando pra tentar me confundir O que se passou entre nós Ficou no passado, tá? Tá vendo que agora eu tenho alguém Tenta ficar bem Tenta ficar bem Estava claro que esse nosso lance Era passageiro Para de se fazer de vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxugue as suas lágrimas Porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor E eu não vou deixar Sempre soube que O plano entre nós Era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite e nada mais Agora não venha me dizer Que eu te usei Não te enganei Não te enganei Não te enganei Para de se fazer de vítima Dizendo que eu te magoei Mas enxugue as suas lágrimas Porque eu nunca menti Que eu tenho meu amor E eu não vou deixar Sempre soube que O plano entre nós Era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão O plano entre nós Era uma noite e nada mais Agora não venha me dizer Que eu te usei Não, não É que depois do prazer Só resta a culpa Eu tô cansado de falar Amor, desculpa Eu quero ser O homem que saiba dar amor Ela merece ter Um amor O plano entre nós Era só uma curtição Que era proibido amar ou falar de paixão Não, não O plano entre nós Era uma noite e nada mais Agora não venha me dizer Que eu te usei Não, não Não te enganei Não, não Não te enganei Não te enganei Não te enganei Não te enganei Obrigada Obrigada mais uma vez Muito sucesso pra você Deus abençoe todo mundo Valeu gente Até mais Beijo Não te enganei Não te enganei